Música Pessoal, tudo bem? Aqui é o Elia Júnior, diretor e produtor dos filmes da Rota, do Gat, do Canil, do Corpo de Bombeiros e das nossas polícias. E hoje estou aqui para trazer uma notícia boa para vocês que são fãs do trabalho da Rota. Quero postar toda semana no meu canal do YouTube as filmagens que fiz durante os 25 anos que vivenciei o trabalho desses policiais. Como o dia a dia dessa tropa, os cursos, os treinamentos, as operações, as grandes ocorrências e principalmente os patrulhamentos nas viaturas de Rota. Mas para que isso aconteça, eu preciso que vocês se inscrevam no meu canal do YouTube, Elia Júnior, e principalmente no meu Instagram oficial, diretor Elia Júnior. E peço que vocês compartilhem com seus amigos para que eu possa estar postando cada vez mais o trabalho das nossas polícias. Música 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 Música